eu vou começar depois e veio aí você é louco eu contra o celular que é um celular ali e morreu eu vei dois um monte de que o nosso em jovem eu levei três já e aí cara meu deus eu peguei quatro a bomba se encontra na área a eita seu louco deu ruim foi para outro time a bomba de fumaça o papo o cara e aí e aí e aí e segue o cara do meu time A bomba foi plantada na área A O time já plantou e eu aqui ainda na base Caraca, o cara plantou e tá sozinho lá Vou pegar nas costas Vou pegar as costas, porque eu sou chato Isso é louco, deu ruim de pegar contra ele 5 barra 0 hein, bem facinho BOMBA DE FUMAÇA USER WAS MOVED TO YOUR GENERAL O cara na minha gosta e vacilou O cara na minha gosta e vacilou Tem um lá Caralho vai tomar no seu cu, demora do caralho pra me mover Você comprou Peguei um O cara querendo arma emprestada Vai fora O cara já conheceu Estão tudo base eles Eles peguei só no pé Ah Que mentira Para de choro Para de choro Para de choro Puta Ah Errei Cara Pracila agora Aê Vamos dar um salve ali pro host Missão mal sucedida Essa ficou com o global risk O cara pedindo arma mano Nossa Você perdeu no 5 a 0 3 a 1 aqui pro meu time Ninguém mata do meu time Ah Tinha um moleque aqui estranho Valeu Cê é louco Olha a bomba A patela do Fabinho Que é o que ta matando Fabinho não é isso? Olha a bomba isenakan Não é essa O cara Não quer Estão Nosso Mistura Seu Foi Vamos mudar a estratégia. Ai, colocaram o bagulho feminino no meu TS ali tio. Peguei um. O cara tivesse de camp ali tinha morrido agora. Boa. O moleque levou os três. GG agora Valmi. Ou Valmi ó. Tripa kill. Pega esse no corredor aqui. Certo. Eita. Acabou a sala com multi kill em jovem que é isso. Eita. 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 Eita.